Olá desenvolvedor! O seu cliente já passou por alguma situação de inadimplência, certo? E o grande problema é que esse tipo de comportamento atrapalha o seu fluxo de caixa. Contar com dinheiro que não entrou é complicado, mas cobrar um boleto vencido é uma tarefa pior ainda. Meu nome é Joshua, sou da Tecnospeed e hoje vou falar sobre o protesto de boleto bancário. Mas antes, inscreva-se no nosso canal para acompanhar outros conteúdos como este. O protesto é uma ferramenta pensada para recuperar as dívidas inadimplentes, sendo uma forma extrajudicial de cobrança para que seu cliente notifique à justiça um pagamento que não foi realizado. Ele pode ser realizado com vários tipos de cobrança, inclusive o boleto bancário. E não obriga o seu pagamento, mas deixa o devedor com o nome negativado e registrado no SPC em Serasa. Não existe um prazo mínimo ou máximo para que ele seja protestado, basta que ele esteja vencido. A sugestão, entretanto, é aguardar pelo menos 30 dias antes de ir ao cartório registrar esse protesto. Isso porque negociar com o cliente pode ser mais efetivo. E no caso de optar por esse método de cobrança, é importante ter em mãos os documentos que comprovem essa dívida. Depois, basta se encaminhar para um tabelionato de notas e protestos de títulos para preencher todos os dados a respeito do devedor, a fim de identificá-lo. Após isso, o devedor será informado sobre a abertura do protesto. Mas será que essa é a melhor solução contra inadimplência? Bom, como dito anteriormente, investigar os motivos quais o cliente entrou em débito pode ser mais efetivo. Além disso, analise também as condições de pagamentos. Será que elas são boas ou facilitam de alguma forma essa situação? A inadimplência é um fantasma que quer assustar qualquer empreendedor. Para lidar com esse problema, o Plug Boleto está repleto de recursos que facilitam esse processo de cobrança. Para saber como resolver essa situação, acesse o nosso blog no link abaixo e saiba mais sobre o Portal do Sacado e as notificações de vencimento. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima!